Quando a gente fala de produção de conteúdo aqui na plataforma, principalmente conteúdo sobre a questão racial, uma pergunta que sempre fazem pra gente é, onde estão os homens negros? A maior parte das pessoas falando sobre raça aqui no YouTube são mulheres, e quando são homens eles são, em sua maioria, homens gays e bissexuais. Muita gente diz que esse panorama é provocado por falta de interesse do homem negro, mas eu tenho outra aposta, e eu queria abrir uma conversa aqui sobre isso. Esse é o primeiro vídeo da série Homem Negro, uma produção aqui do Muro Pequeno com apoio do YouTube através do Creators for Change. Hoje a gente vai falar sobre a importância de discutir o tema da masculinidade negra, e pra me acompanhar nesse debate eu tenho aqui Túlio Custódio, Rodrigo França e Leopoldo Duarte. Então, queridos, repetindo essa pergunta aqui com que eu comecei o debate, onde estão os homens pretos? Quem começa? Pode. Eu acho legal essa coisa de homens negros não têm interesse em falar sobre si, de certa forma. Quando a gente tem o samba, a gente tem o rap, a gente tem várias manifestações que não são por estar fora da academia, por ser uma coisa mais orgânica, as pessoas desmerecem, mas se você for analisar as letras, você vai ver que tem uma coisa de vivência, tipo, da própria arte. Onde é que está esse homem negro, tipo, entre as cadeias, os manicômios, as calçadas? Fica difícil. Onde é que estão esses homens negros? Historicamente, o lugar do homem negro, e é muito importante esses dois marcadores, ser homem de gênero e ser negro de raça, designam, colocam o homem negro num lugar que é o não lugar. É o não lugar da realização profissional, é o não lugar da representação, é o não lugar dessa masculinidade hegemônica que se coloca, e ao mesmo tempo é o não lugar do racial. Então, ele está em movimento, o homem negro ele existe, ele faz, ele produz, gostei muito do que o Léo falou, ele tem um triângulo aí, ele está institucionalizado, ao mesmo tempo que ele está na sarjeta, nas ruas, ele está no trabalho, mas em postos nos mais baixos, produzindo, ele existe, ele está em movimento, mas ele está em movimento por nos lugares. Isso significa exatamente não encontrarmos onde ele chega, o seu ponto de destino. Existem pontos de destino que a gente conhece, que são trágicos e estruturais, que é a morte, a institucionalização, a pobreza total, mas a gente não consegue ver o homem negro nesses lugares representados e colocados, então acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que é basicamente assim, esse homem negro está falando, mas não necessariamente na plataforma YouTube, né? Ou na internet. E quando a gente vai para o universo do samba, do rap, esse homem negro está se expressando, você tem hoje uma narrativa muito importante no teatro, que esse homem negro está escrevendo, esse homem negro, infelizmente, ele não está publicando em livros, e é isso, eu acredito eu que, por mais que esse homem negro, ele não conceitua academicamente, artisticamente sobre a cada 23 minutos um homem negro, um menino, um jovem negro, morre, ele sabe e ele vai se expressar de outra forma. Existem pautas que são urgentes, são ditas, mas de outra forma. Eu acho que a gente tem que ir para a plataforma internet, mas a gente não pode esquecer que falamos. A nossa sensibilidade conectada com a nossa subjetividade, com nossos afetos, ela sem dúvida existe e ela está produzida, ela está escoada, ela quase transborda na produção cultural, na produção artística. A música, as artes em geral, as poesias, letras, etc., elas são lugares históricos de produção dessa sensibilidade. O samba, o jazz, o soul, o rap, o hip hop, são lugares onde esses homens encontram com si, fazem um encontro consigo mesmo e conseguem projetar isso. Tanto que você pega uma letra de cartola, uma letra do Tim Maia, ou uma letra do Mano Brown, você vai perceber como é aquele corpo, aquela vivência, aquela experiência se colocando, contando essa história, ou contando a história de um outro homem negro que ele conhecia, um amigo, um primo, um pai, ou seja, eu estou falando da música, mas as artes em geral produzidas por homens negros refletem muito disso. Eu acho que a arte tem esse lugar de você conseguir filtrar essa violência que os nossos corpos passam para falar de si, que você meio que está presente, você está ausente. Então, ouvindo vocês agora, eu estou pensando nisso, de como a arte é esse lugar, principalmente para o homem negro, porque como tem o samba, o jazz, é um lugar que você também pode ganhar dinheiro, você pode falar de si, e a licença artística, a licença poética, você pode ser sensível, você pode ser homem, homem de verdade e ser um ótimo poeta. Então, como é que a gente filtra a violência, como é que pessoas negras filtram as violências, como é que a gente descoa isso? Porque às vezes, ah, negros são raivosos, tipo, mas, poxa, por que não seria? Não dá para ser fofo. Não dá para ser fofo sempre. E, assim, tem um pouco do fato de que a linguagem que é mais ensinada ao homem negro na sua vida inteira é a linguagem da violência. Faz parte dessa construção extremamente desumanizada do homem negro, animalizada do homem negro, que está sempre vendo esse homem como uma ameaça com um bandido e se endurece. A linguagem da violência é uma linguagem que está sempre sendo ensinada a esse homem e isso também é um desafio na hora de pensar essa questão da masculinidade. Estou fazendo um espetáculo agora no Pequeno Piscinho Preto. A quantidade de pais pretos, essa quantidade que está levando o seu filho, é uma quantidade tão surpreendente, porque a gente não espera isso do homem preto. Já está determinado que aquele homem que está no botequim, onde a sua esposa e o seu filho, alguns vão falar assim, faz mais do que obrigação, mas é bom sinalizar para poder desconstruir esse estereótipo. Aí tinha uma criança rindo, uma cena bem no escuro, acendeu a luz, a criança olhou para o pai e estava do lado. E aí a criança falou assim, pai, você está chorando? Aí ele, não, filho. Aí eu olhei assim, nossa, como é tão cruel esse pai não poder falar assim, estou emocionado, filho. Tem uma coisa fundamental dessa história sobre o choro, que envolve masculinidades negras, especificamente na questão racial, que é, no debate mais geral, inclusive dos homens brancos de masculinidade, tem se falado muito sobre isso, do choro, do querer ser sensível, se expressar. Mas o que significa o choro para o homem negro? Significa o choro de um homem que não pode errar, de um homem que não tem a segunda chance, que ele tem que fazer duas vezes melhor, com menos de, sei lá, quantas vezes, não sou matemático, sou sociólogo, mas com menos de chances possíveis. Então é muito importante, não é só sobre sensibilidade, mas é a possibilidade de existir enquanto um ser humano, existir enquanto um sujeito que se expressa, que se conecta com seus filhos, ou seja, de novo, corte de laços. E tem uma coisa do direito à fragilidade, um direito que é completamente negado aos homens negros, o direito à fragilidade, acho que esse é um elemento importante. Mas eu queria pegar uma coisa que você trouxe para a gente conversar, que tem a ver com o fato de que a masculinidade hegemônica é branca, e a gente lida com o desafio de vivenciar, de construir uma masculinidade que não é essa masculinidade branca, mas que é perseguida por essa masculinidade branca, porque você tem que ser o provedor, você tem que ser masculino, você tem que ser firme, você tem que... não pode ser sensível, não pode ser frágil, etc., mas vivendo uma realidade completamente diferente, que também é marcada pelo racismo, que passa pela sexualização, pela animalização, pela desumanização, pela criminalização. O que vocês pensam? Eu gosto de pensar a masculinidade para homens negros como uma promessa, sabe? Se você tiver o emprego certo, se você tiver a esposa certa, se você tiver morar no bairro certo, você tem a promessa de respeito. Mas você vê figuras de homens negros que alcançaram esse lugar, elas não são tão respeitadas assim. Então, acho que eu gosto de pensar a masculinidade para a gente como esse engordo, assim, sabe? Tipo, se você agir certinho, que é um disciplinamento, né? Uma forma de disciplinar. Se você fizer tudo certinho, talvez, se você for bonzinho, a gente vai te dar um biscoito, no final das contas. Só que esse biscoito nunca chega. Homens negros têm que entender isso. Tipo, não, isso não me serve. Não serviu nem para eles. Não serve para ninguém. Tipo, vamos criar outra coisa. Então, eu gosto... Desculpa. Isso tem a ver... Eu acho que, algumas vezes, alguns homens negros ainda se deslumbram com essa possibilidade, né? Com certeza. A gente vê como que a reprodução da masculinidade negra enquanto sexualidade. Quantos homens negros ainda se utilizam, assumem essa identidade da máquina sexual, do animal sexual, porque acreditam que isso vai lhes garantir privilégios. Ele vai ser alçado no lugar de indivíduo, né? É porque a única coisa que é valorizada positivamente em homens negros é o corpo. Positivamente, né? É, positivamente. É, positivamente. Tipo, até quando é música, tipo, é porque ele está no gene, você dança muito, é porque está no seu sangue. Se você toca cavaquinha, está no seu sangue. Não é porque a pessoa se dedicou àquilo ou estava no terreiro de samba desde pequeno e fez isso a vida toda. Não, é porque está no sangue dela. Então, tudo que um homem negro faz passa pelo corpo. E é uma coisa que te aprisiona de alguma maneira, né? Sim, com certeza. Para mim, uma das maiores necessidades e uma das maiores potências desse debate sobre masculinidade negra é a necessidade que a gente tem de conversar entre homens negros sobre isso, sobre como essa masculinidade que é imposta para a gente não nos beneficia em absolutamente nada, nem no momento que a gente acha que ela vai beneficiar, né? Não tem como a gente construir uma nova figura de homem ou esse outro lugar de masculinidades negras se a gente não desconstruir essas imagens que a gente está acostumado a... Nós somos criados com elas, né? A noção de homem para nós é o homem branco. Não, assim, não inventem. Ah, mas eu penso no Denzel Washington. Não, é o homem branco. O Denzel Washington foi construído também a imagem de homem branco. Então, para que a gente consiga chegar em um outro lugar, a gente precisa desconstruir essas figuras. Desconstruir o padrão do normativo do provedor, do garanhão, né? O pênis insaciável, um homem que consegue constatar todas as mulheres, etc e tal. Então, desconstruindo essas imagens, causa muito desconforto. Porque eu estou sentado aqui, se essa cadeira se desmancha, eu caio no chão. É claro que isso é desconfortável. Vai falar, ah, mas está apontando o dedo, ah, eu não quero ser chamado de não sei do que, etc e tal. Mas, vamos lá, entendam isso como um primeiro layer. Porque a hora que você abre, né, tira essa camada, abre esse véu, você vai ver que tem outras coisas por trás e que vale muito a pena. E isso, acho que leva para a questão que é mais potente, mais importante para esse vídeo e para essa série de vídeos que a gente está começando hoje, por que é importante que homens negros continuem ocupando esse espaço, né? Porque é isso, a gente começou aqui se perguntando onde está o homem negro. O homem negro está em vários lugares, né? Qual que é a importância da gente continuar ocupando esse espaço, falando sobre essa questão da masculinidade negra, né? E o que a gente tem de potência disso? O que a gente pode tirar dessa conversa? Por que é importante que homens negros ocupem mais espaços para além da música, da arte, que estejam aqui no YouTube também ou na internet, em vários espaços, falando sobre isso? Exemplificações, né? Eu quase caí nessa cilada do homem negro, do garanhão e tal, quando eu tinha meus vinte e poucos anos. Mas eu tinha outra alternativa, porque eu fui educado para ser um intelectual. Eu nunca ouvi meu pai me chamando de burro. Era o meu intelectual. E é curioso que esse lugar da intelectualidade, às vezes, é um lugar que é reservado às mulheres, né? O homem não pensa, ele só executa. Especialmente o homem negro, que é uma máquina de trabalho, né? Então, eu tive outra referência. O que eu acredito é que, para existir essa questão da desconstrução, que dói muito, a gente tem que ter outra alternativa. E essa alternativa é a partir da exemplificação. A gente pode buscar tudo, né? Esse lugar do homem hipossexualizado não é um lugar benéfico. A gente precisa falar isso, a gente precisa sinalizar que não vai te garantir nada, vai te garantir a solidão, porque você vai ser coisa, você é só um pênis, né? Isso é preciso ser dito, porque você vai encontrar esse menino, esse homem, acreditando que é uma grande vantagem ser o negão, né? Ser um negão e não há nenhuma vantagem em relação a isso. Então, é preciso dizer, desde sempre, que a gente pode ser tudo e, para isso, a gente precisa mostrar. Eu gosto muito de pensar também de como a gente que está margem, a gente já está do lado de fora. Então, a gente pode tentar comprar esse biscoito a vida toda, mas a casa vai ser sempre deles, a jarra, a charra do biscoito vai ser sempre deles, ou construir algo do lado de fora. Então, tipo, eu acho que o lugar criativo, potência, é isso. Tipo, você não se permitia fazer tudo. Eu acho que, talvez, por ser gay, tem essa coisa para mim. Tipo, eu tive que construir. Não tinha referências positivas do que significava um homem gay e negro. Então, tipo, liberdade criativa. Liberdade criativa. Você vai fazer o que você quiser, mas homens héteros e negros também precisam de encontrar esse lugar, essa posição. Tipo, eu posso ser o que eu quiser. Nosso futuro vai ser bom. Tem esperança. Eu tenho super esperança. Eu vejo isso pelo potencial criativo que está nas nossas formas de se expressar. O que a nossa subjetividade historicamente já diz, mostra muito que a gente tem um caminho maravilhoso para se alcançar, né? A nossa música, nossos filmes, nossas expressões artísticas, nossas peças de teatro. Tudo que nós produzimos é muito belo, né? Tudo que nós produzimos aponta para um caminho, para um lugar que ainda não existe, mas que a gente vai conseguir, a gente vai chegar. Enfim, estamos disputando narrativa e memória. É isso. Acho que é isso, né? É isso. E que essa plataforma, que esse espaço aqui também seja um lugar potente para a gente produzir essas disputas de narrativas e memórias. E um dos maiores objetivos dessa série Homem Negro é convocar homens pretos para refletir sobre essas questões, para falar mais sobre as nossas vivências e para continuar ocupando espaços, inclusive esse espaço aqui. Porque eu acredito muito nisso, que a gente ocupar espaço, contar a nossa história, pode transformar muita coisa. E foi um prazer enorme ter vocês aqui comigo, participando desse debate. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes dessas pessoas, para vocês acompanharem os trabalhos deles, as discussões que eles têm feito. E vou deixar aqui também informações sobre o Creators for Change, que é esse programa incrível do YouTube, que tem incentivado discussões de impacto social na plataforma e que me chamou para ser embaixador. E esse projeto Homem Negro faz parte desse trabalho aí para esse ano. Espero que daqui por essa semana, por esses próximos seis dias, que a gente tenha muita discussão boa para construir. Então é isso, beijo grande para todo mundo. Até lá, a gente se vê nos próximos vídeos.